Queres lançar o desafio a quem, Júlia? Ah, eu lanço o desafio a Bruna. Já foste. Ah, Bruna. Mas não trazes aí, pá, não? Não, não. Não é daqui. Trazes um daqui. Vai-te que ir em dobro. A Bruna. Então vá, Bruna. Estás pronta? Gosto destes jogos. Foi a Carol que escreveu, portanto, a culpa qualquer coisa é não. Foram todos a Carol que escreveu? Sim, claro. Tens que fazer mímica. Ah, tens que fazer mímica, mas eu não posso dizer altos. Não, é porque vocês têm que adivinhar. Como é que isto funciona? Não, ela tem que fazer para todos. Ah, então anda cá. Só os espectadores é que vão saber. E a Bruna, claro. E a Bruna. Como é que eu mostro? Ok, nós falamos. Olha aqui. É assim meio transparente. É fácil. Já está, é fácil. Mostraram para lá. Portanto, tens duas horas para fazer a mímica e eles têm que adivinhar. Então já estás a começar? Portar, alguma coisa a cozinhar. Cozinhar. Ah, era fácil. Ai, que rapidez. Era fácil. Atirar o mérito todo ao Bruna. É, é? É, é. Abrir os origamis. Era sempre horrível. Pois era, pois era. Era super difícil. Tínhamos imensas vezes porque rasgávamos. Eu estava bem. Mas os origamis da Patrícia eram mais afetadinhos. Tem que fazer mímica também. E este frasco? Ah, já está. Já, posso começar? É só sem som. Sem som. Sem som. Sem som. Está bem? É um animal. É um gato. Cão. Porco. 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 E fácil. Está muito rápido. Deixa o público ver. Não é muito fácil, mas... Agora a Júlia também... Vamos fazer isto. Ah, Spider-Man. Spider-Man. Homem-Aranha. Aranha. Sim. Olha, o que é que ele disse? Ele consegue. Este não vou conseguir. Então. Não vou. Tu vais. Ele já que não. Desafio. Ah, continua a ser mímica. Sem som. O quadro. O quadro das coisinhas. Giz. Tu, professor. Quem escreveu este origami? Não foi a Carol. Foi para mim há dois anos. Eu ia fazer outras coisas. Banana. Abrir um... Banana. Seguis. Opa. Vai, vai, vai. Vá. Então vá. Animal. É um animal. Não pode, ela pode falar. É um animal. Pronto, está. Júlia, por favor. É um lama. Um pingo. Pô, assim. Quanto? Vem. O Luís Garcia e o Bruna Pintas vão ser bons a fazer este desafio. É. Em três, dois, um. Vamos, Luís. Força, tu consegues. Isso. Estás a tremer, mas... Estás a fazer muito bem. Bravo! 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 Bravo!